Aê! Mais um super vídeo e agora, baseado em uma pesquisa que nós fizemos para vocês, com os produtos que vocês precisam aprender, nós fizemos uma lista e vamos fazer todos. Um deles, que foi um dos mais cotados, foi a cera hidratante para a cutícula. Sério, é um produto que ele vai entrar para esse nicho, esse mercado de unhas que é muito forte. E para quem faz até mesmo unha gel, né dona Laninha? Porque resseca muito, dá uma gastada na unha, então por que não colocar nutrientes nessa unha? E aí o que eu estou falando para você, que você vai aprender a fazer, tá? Uma cera hidratante prática, muito legal, com um perfume delicioso, mas o melhor, eu vou colocar própolis, que é um antibiótico, um bactericida muito legal para fungos, para tudo. Vou colocar óleo de coco, que é reconstrutor, tudo o que você precisa. Mas, antes de eu te ensinar, quero perguntar para você, você acompanha o nosso canal? Gosta do que a gente posta aqui? Então fique à vontade, são mais de mil vídeos com tudo que você pode imaginar. A gente sempre coloca aqui novidades e produtos que realmente nós testamos e acreditamos que você pode fazer na sua casa. Mas não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque assim você recebe notificação toda terça, quinta e sexta-feira, para você arrasar na sua casa. Esse é o nosso compromisso, fazer aqui receitas, produtos ou comentários, porque tem alguns vídeos muito legais sobre, sabe o que? sobre empreendedorismo, como lidar com alguns problemas, né, que a gente sempre tem algum passando, mas tudo isso para deixar você mais seguro ou segura e fazer algo que deixe você um pouquinho melhor depois que você assistir o vídeo. Esse é o nosso projeto de vida e nossa missão aqui, correto? Então, bora lá, que esse vídeo é mais um vídeo entre os mais de mil para você. Prontos? Bora lá? Receita fácil. Vou colocar aqui do lado para vocês, vou dar uma lida primeiro, mas vou colocar aqui do lado, só para vocês entenderem quanto é fácil. 10% de cera de abelha, ou você pode trocar por cera de carnaúba, se você não quiser a de abelha, tá? 30% de óleo de palmiste, pode também trocar pelo óleo de coco de babassu. Olha como estou bonzinho hoje. 10% de manteiga de própolis. Eu não trocaria, porque a manteiga de própolis tem uma função para a unha muito legal. Então, mantém ela. É incrível. A própolis é uma resina que faz aí uma função maravilhosa. 40% de glicerina bidestilada vegetal. Isso é muito importante. Ela que traz uma ectância. Ela vai trazer um resultado muito importante aqui nesse produto. 6% de óleo de melaleuca antimicótico, bactericida e mágico. Também não trocaria. Ah, mas... Tá bom. A senhora pediu, vou te ajudar. Hoje estou bonzinho. Troca pelo de copaíba. Também tem toda essa mágica da melaleuca, tá? E 4% de fragrância. Agora, a gente tem isso aqui. Vou trocar para vocês por gramas. Para você fazer 120 gramas, que dá para fazer 4 potinhos, eu acabei de mudar a receita. Então, aquela primeira estava em percentual. Agora, eu peguei 120 gramas e mudei. Então, cereja de abelha, 12 gramas. Óleo de coco, 36. Manteiga, 12 gramas. Glicerina bidestilada, 48. Óleo de melaleuca, 7.2. E essência, 4.8. Ô, Mi, ô, Lana, pega a balanceira de grama só para eu mostrar. As duas, assim, ó. Vou mostrar para vocês. Vou fazer o serviço completo, tá? Barba, cabelo e de bigode aqui. A ideia é vocês fazerem na precisão. Não se preocupe. Eu não sou garoto propaganda, mas eu uso o Mercado Livre muito. E chega tudo direitinho em casa, principalmente os produtos que nós precisamos, às vezes, de material de apoio daqui. Comprei duas balancinhas. Tem a pequena e a outra? Comprei duas balancinhas, uma um pouco maior e uma menor, para fazer esse trabalho. A menor foi até legal porque cabe o becker em cima direitinho, né? Isso é muito show. Então, Lanitia, pode vir aqui pela frente. Não tem como você passar ali. Ó, vamos lá. Essa aqui é uma delas. Custa 40 e poucos reais. E dura, viu, gente? Desde antes da pandemia. Tá? E essa outra é a que vem até com uma capinha, ó, para não perder a precisão. E tá aqui. Tá? Fácil, né? Essa outra aqui, ela vem com uma tampinha, para você não deixar nada em cima. E vem com uma outra tampa, tá? Que serve também para você colocar aqui em cima, para pesar produtos em pó. Arrasou a propaganda feita? Bate o sininho aí do dinheirinho. Tá? De mercado livre. Mentira, gente. Mentira mesmo. Mas vamos lá. É, porque eu confio mesmo. Eu já sou nível 7 lá, de tanta coisa. Até compra de mercado, fala, naquele lugar. Mas bora lá. Vamos... A receita? Olha o que eu coloquei aqui. E aí eu posso... Ó, tá zero, tá? O nosso fogão. Eu liguei ele no 1 e deixei ali. Quando eu vi que estava metade derretida, eu desliguei e deixei aqui para vocês. Então a temperatura está bem baixinha. Tá bom? Então, vou tirar agora. Vou explicar o que tem aqui dentro. Cera de abelha. Óleo de coco de palmiste. E manteiga de própolis. Despesamos e colocamos ali. Tá? Facinho. Facinho mesmo. Agora, nós vamos colocar a outra parte. Aqui nós temos glicerina bidestilada, o óleo de melaleuca e os 4% de fragrância. Só. Você viu por que eu falei um monte no começo? Para explicar, para não sei o quê? Porque é bem facinho mesmo a receita. Agora, vou mostrar aqui para vocês. Despejo a parte líquida dentro da parte sólida derretida. Correto? Então, estamos aí mostrando para vocês exatamente essa mistura. Aqui, eu vou passar para o lado assim porque a cera de abelha, tá bom? É a que pode querer endurecer, tá? Só para vocês entenderem. Mas, mexendo, ó, na panela, na câmera de cima, vocês conseguem ver que, ó, mexendo, ela já fica líquida. Tá? Prontinho? Vou fazer a brincadeira aqui, ó. Deixar bem homogênea. Limpo, borda. Bem homogênea. Agora, segredinho. Os vidros já estão higienizados, tá? Vou deixar os quatro aqui. Posso fazer em cima da balança e pesar, ou posso chegar até uma risquinha, tá bom? Posso, na hora de colocar isso aqui, posso brincar, colocar um papel embaixo para não cair nenhuma gotinha, perfeito? Mas, eu tenho uma outra dica para vocês. Aqui, está em uma temperatura baixinha, nem estou com o termômetro aqui, mas está baixinha. Você pode esperar um pouquinho. Ela dá uma leve esfriadinha, porque ela começa, ó, virar um creminho, tá vendo? Esse creminho que ela está virando, ele é bom. Mas, por quê, Peter? Porque ele não separa. Quando a gente faz esse aqui e deixa ele, já está ficando, ó, num ponto bem gostosinho, que é quase creminho, ó. Tá? Então, o da borda está ficando creminho, perfeito. Mas, quando eu tenho ele assim, não precisa não, agora já está até mostrando que ele está frio. Aham, super. Mas, Peter, ó, está virando creminho. Quero. Venho com o soprador no 1, vou limpar a borda no 1, ó. Então, esperei ele esfriar. Vocês viram que são minutinhos, né? Nem minutos, segundos, mexendo. Ó, limpei a borda. Como é bem, ó, bem levinho. O que eu vou fazer agora? Eu gosto, tá? Eu gosto. Vocês podem usar o papiro, né? O papiro também é pequenininho, né? Para eles fazerem isso. Esquentar o bico. Esquentei o bico. Já está mais grossinho, vocês vão ver. Vem aqui e começo a completar. Ó. Parece que está líquido, não parece? Não está. Ele já está querendo engrossar. Olha que simples. E aí? Fácil? Peter, me explica de novo por que eu tenho que esperar ele ficar mais grossinho? Por que, gente? Mais grossinho assim, eu estou te dando certeza de que o óleo não vai boiar, né? Então, eu não gosto de jogar líquido. Por quê? Pode ser que fique um óleo ou embaixo ou em cima. Desse jeito. Vocês viram que no último já estava engrossandinho? Ponto perfeito. Ainda consigo, ó. Derreter um pouquinho aqui. Não vai precisar. Derreter um pouquinho e colocar mais ali. Só para dividir esse restinho. Tá? Mas eu acho que está bom. Mas só para... Como esse aqui eu vou dar para as meninas daqui, vou colocar mais um pouquinho, tá? Aquecer a parte de cima. Espátula. Diminuo para o mais baixo, para não ficar muito líquido. Esquento de novo o bico. Sobrou um pouquinho? Sobrou. Posso também ir para fora. Tá? Soprador é vida, né, gente? Ó. Continua grossinho. Vocês vão ver. Um. Um pouquinho. Um. Para ninguém ficar com mais do que o outro. Isso é só para a gente deixar bem certinho, tá? E aí, coloquei a mais. Né? Ops, caiu para fora. Agora o que a gente faz? Limpa essa gotinha. Mas eu passei cera nessa mesa, tá, gente? Por isso que está facilitando um pouco a nossa vida aqui. Vou limpar o que ficou para fora. Ficou assim. Agora a gente vem com o soprador. No um. E bato só em cima. Tá? Só para alisar. Facinho? Receita fácil, hein? E é legal mostrar assim. Que aí vocês veem direitinho o processo, Fabril. Lá no nosso site. Tá aqui embaixo, ó. peterpaiva.com.br Você encontra todos os rótulos da nossa coleção Amor de Mãe. Mas calma. Quero fazer e não colocar a palavra Amor de Mãe. Não tem problema. Lá a gente deixa na versão também para você usar o Canva. Então você clica ali. Você baixa o Canva no seu computador ou telefone. Gratuitamente. Você clica ali. Ele já abre o aplicativo do Canva. E você consegue trocar todas as escritas. Tá bom? Fizemos aqui, ó. Cera de cutícula. A florzinha. E outra cera de cutícula. E a parte de cima. E olha que lindo. Que fica pronto. Não é muito legal? Esse aqui foi o que eu já usei, ó. Então como que a pessoa vai fazer? Vem aqui. Pega bem pouquinho. Ela fica cremosa. Tá bom? Essa foi feita ontem. Passa um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E um pouquinho. Ó. Ela arrasou? Olha que legal. Tana. E vocês gostaram? Vamos perguntar. Vocês gostaram da tatuagem da minha unha? O que que é isso? Não tem explicação. Eu só tinha dois reais pra ela pintar. Foi rapidinho. Deu nisso. Gosto de inventar moda, gente. Desde sempre. Ó. Hidratou. Já hidratei a outra mão. Hidratei agora. E deixa. Só tira o excesso dos dedos. Deixa a unha. E olha como fica. Ela fica bem hidratadinha. E isso é muito importante. Tá? Que a gente às vezes esquece, né? Das pontas dos dedos. Então tá aí. Receita passada com sucesso. Aê! Quero que você faça. É simples. Tá? Simples mesmo. E é um produto super comercial. Veja preço de mercado. Um potinho desse. Hoje. 2024. Acima de 42 reais. Não menos. De jeito nenhum. Isso aqui dura uma eternidade. Tá bom? Validade um ano. Arrasamos? Prontinho, Mi? Unhas. Hidratadas. Lana, vai hidratar a sua agora? Vou te dar um, tá? Tá bom. Mas não pode enfiar o dedo assim, que é muito, tá? É passar as duas. Eu ganhei uma vez da coleção Botanic. Botanic. Muito legal. Já acabou? Já. Sério? O que ela faz, gente? A unha. Semana assim, semana não, né? Arrasou. Tem que se cuidar mesmo. Tem que fazer produto com qualidade. E mostrar a resposta para as pessoas. Isso é um ponto muito importante. Então que Deus te abençoe. Obrigado pela confiança. E se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por estar aqui sempre com a gente. E lembre, você pode escrever aqui embaixo qualquer dúvida ou pode mandar e-mail para conteúdo, arroba, peterpaiva.com.br, está aqui embaixo, para que você tenha a sua dúvida respondida mais rápido. Nesse e-mail a gente fica com ele o tempo inteiro aberto e respondendo o dia inteiro para te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe e até já. Beijo!